Isso aqui é um campo de polo, eles estão jogando uma partida entre duas vilas, Skardu e uma outra. Pode ser o nome do other village, Skardu versus the other village. Skardu versus Skardu. Skardu versus Skardu. Skardu versus Skardu. Aqui é o estágio, onde eles jogam o futebol. É muito legal, estava de detalhes, todo mundo vindo aqui, ver o jogo. Compensando. Shall Habibui o padrão, senão, já não. Ganara. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.